O que é a Globo? 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 Protege. Traz bem pelo meio. Experimentou! E foi à direita. Faz uma bola longa. Vinícius pode clarear para o chute. É? O que é a tal da confiança, hein? A gente fala sempre, né? Lateral. Não conseguiu o domínio. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Bate para o gol! Linda defesa! Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro, mas não importa. O goleiro mostra as suas credenciais mais uma vez. Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro, mas não importa. Vai chutar ou vai cruzar! É um jogador que tem uma visão de jogo boa. Está com um dinamismo bom também. E hoje, pelo esquema, dá um pouco mais de liberdade a ele. Não precisa voltar tanto para marcar. Aí ele tem fôlego para poder chegar lá na frente para finalizar. Continua com uma composição de meio campo, com todos os jogadores, tendo essa condição de marcar e apoiar. É mais uma questão de encontrar o melhor posicionamento. E como eu disse, quem não tem a posse de bola, se movimentar para abrir opção de passe. É, lembrando a escolinha do professor Raimundo, na hora de tirar o 10, deu ruim. Começa a forçar muito a jogada, e que tem o confronto, a jogada individual para furar essa retranca. Toca mais à frente. Casemiro! Recebe com liberdade. Vinícius Júnior. Chegou para fazer o corte. Que toque! Está encerrado o primeiro tempo, e daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Quem jogou melhor no primeiro tempo, Caim dos dois? Eu acho que muito parelho. Nenhum dos dois foi destaque. Autoriza Vinícius Araújo. Bola rolando. Está aí. GOOOOOOOL! Manda para o fundo da rede. GOOOOOOOL! Está na frente, vencendo o jogo por 1 a 0 Que mostra exatamente o que era a partida até aqui Ele já tinha na cabeça muito claro que ia bater naquele canto Tentou o passe mais à frente Recebeu, botou na frente Cruzou Errou o passe Tentou fazer uma jogada individual, perdeu Tentou o passe Tentou o passe Recupera Cruzou Está melhor na partida, Luiz Começou como iniciou a partida, pressionando, tendo as melhores oportunidades Acho que dá para manter isso aí Vai para cima da marcação, está na área Bandeirinha está marcando Impedimento Você vê que agora a jogada não prossegue Se ele estava na dúvida de deixar seguir por conta de Em caso de gol Você vê que o impedimento de novo é muito claro Roubada de bola Recebe com liberdade Se movimenta Pode clarear para o chute Tira de lá Com essas modificações todas Vamos identificando aí os posicionamentos hoje Se apresenta, ele toca Acabou a bola Na velocidade Ele bota para correr Na esquerda Pode até bater para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL FRIENZA TOQUE PRECISO Eu acho bacana Quando o treinador faz uma alteração Que mexe no estilo da equipe jogar Você está apostando na individualidade do atleta Sem mudar o jeitão do time Luiz, os dois gols Como você disse Saíram exatamente Isso é falta de atenção Estão marcando a bola Bateu para o gol Não pegou legal Era uma posição difícil A substituição entrando Tentou fazer uma jogada individual Perdeu E a falta sobre ele Está marcada a falta Já botou na frente Bate para o gol Tentou aprofundar a bola Tentou aprofundar a bola Operei os dois Ah, tá bom Operou a artroscopia ou... Não, cruzado Cruzado, cara Mas não foi enquanto eu era jogador, não Depois que você ganha uns quilos Já não treina tanto Aí a coisa complica GOOOOOOOL Artilheiro dos gols decisivos dos jogos importantes Artilheiro dos gols decisivos dos jogos importantes Cobrança magistral de falta colocada com enorme categoria Que fim de jogo, meus amigos Procura jogar ali atrás Corre algum risco normalmente com todas as equipes que jogam dessa forma Mas principalmente Quando tem essa bola que joga com as laterais Não é um time que rifa essa bola O juiz olhou para o Renault Já pita Fim de papo